Policiais civis da Delegacia da Mulher de Londrina prenderam na manhã de hoje, na região sul da cidade, um homem por descumprimento de medida protetiva e também dano. Edson Neves, o mandado foi expedido pelo estado de São Paulo, é isso? Exatamente, Cid. Esse mandado foi expedido pela comarca da cidade de Atibaia, que fica no interior do estado de São Paulo. De acordo com as investigações, Cid, esse rapaz de 37 anos é aquele típico caso que a gente já comentou bastante aqui no Tarouba Urgente. Não aceitou o término do relacionamento. Inclusive, no mês de junho, esse homem teria ido até a residência na qual a ex-mulher dele estava morando e efetuado disparos de arma de fogo no local. Por isso, esse mandado de prisão contra o crime de dano ou lesão, como queira, Cid. Então, o que aconteceu? Essa mulher, por causa do medo do ex-marido, ela se mudou para o estado de São Paulo e mesmo assim, Cid, esse cidadão foi até lá, descobriu onde essa mulher morava, foi lá tocar o terror. Por isso, então, descumprindo a medida protetiva que tinha sido instaurada contra ele. Devido a isso, esse rapaz continuou morando aqui em Londrina, só que a justiça, lá da comarca de Atibaia, no interior de São Paulo, expediu esse mandado de prisão contra ele, fez a comunicação com a delegacia da mulher e foi cumprido, então, esse mandado na manhã de hoje, viu, Cid? Ele já foi, então, entregue ao departamento penitenciário do Paraná e agora está à disposição da justiça. Então, vamos lá.